Vídeo, foda-se! Vídeo na minha tranquilo junto com os amigos, sem tirar ninguém Pra mim não importa da onde venho, menino para o mundo vem A gata suada, louca de bala, encosta no parça, todo excitado Ele nada bom, sempre pra frente, e ela querendo pegar no presente Estilo de life, há um ano que passa Rápido, Ciro acerta, não fracassa Cê acha que é só risada? Eu sou mais esperto do que pensava Ganhando grana, levando MCs pra aula Tirando leões da jaula Domingo sozinha, ela manda várias fotos peladas Pra malandro, sem calcinha não para É o celular que dispara, várias minatas quebradas Mandando imagens sem lata Vamos fumar vaciada Cê me desprezava? Falava que eu era doidão E não se concorda que eu sumo da massa Que eu ferro com as minas mais gata Fumando a época mais cara Ganhando dinheiro, rimando e se prendo uma vida avançada Ao lado de belas garotas fazendo errado no jogo da massa E não se concorda que eu sumo da massa E não se concorda que eu sumo da massa E não se concorda que eu sumo da massa